Pô, então o Fred é meu amigo, eu achei que ele era o... Ai, filha de uma puta do caralho! Vai dar teu cu, mano! Aí, ó, não. Porra, o cara não faz nada, mano, você fica limpando. Ele tá limpando mesmo a zulejo, tem 45 minutos, gente. Alguém dá um suco pra ele. A guitarra, ela enfiou no chão, a guitarra, mano. Eu acho que eu tô usando a guitarra de outro método, eu fiz. Ah, vai ter que botar pilha alquilhante no ânus dele, de novo. Tartano, safe mode. Ai, meu Deus. Você é o... Eu sou o Fred. Brandi, você é o Brandi. De funcionamento, meu ciclo de recarga. Ai. Ele tá aqui embaixo. Tá aí embaixo. Ah. Ah, porra, eu pensei que ele tava no ânus do bicho, porra. Isso era da hora, né? Se ele ficasse de quatro e o bico ia querer sair. Esse é lindo, mano. Imagina só, Fred. Ai, ai. Sai, liberdade! Ai. Ele tá me analisando, para! Aê, porra, liberdade, a favela vence, porra. Porra, ele me escaneou todo, mano. É desconhecido. Ele não sabe quem sou eu, Pimenta. Eu sou o Gregory. Gregory. Ah, mas você não era o Lucas? Não. Sou o Gregory. Ah, olha lá. Olha lá, eu! Cadê? Olha lá. Vai se fud... Fred, tá tentando me pegar. É um botão que abre uma armada de manutenção. Foi programado para não vê-lo. Enquanto é o botão... Tá aqui o botão, tá atrás dele. Para de virar. Ele tá virando. Dá esse botão, dá esse botão. Deixa eu ver seu botão. Deixa eu ver seu botão, Fred. Caralho, o cara tem vergonha do botão dele. O dele? O que é isso? Você é para salvar o jogo, acho. Olha lá. Estranjitação de topamento. Pressione. Pressione e segure aí. Para... O que? Para explorar? Você sabe que você não acha nada, hein? Isso aí. Eu nem estou explorando, né? Sou jogador do CS, porra. Aqui, ó. Olha o Strafe. Olha o Strafe! Olha o Strafe! Ih, rapaz. Ixi. Ixi. Ixi, pimenta. Cara, esse tran... Cara, não. Garota. Ou eu. A gente não sabe, né? A gente não sabe qual... Ai, que susto. O que é isso? O estágio dela? O estágio, não. Eu acho que não. Isso se chama fio, fake. Olha ali, tem teia. Eu não vou passar aqui, não. Vai, vai. Vai que tu passa uma aranha de morte e você vira o próximo... Omey Aranha. Eu sou o Gregory, não, omey Aranha? Eu esqueci que você se chama Gregory. Eu esqueci que você se chama Peter Parkinson. Que barulhada é essa? Eu não tenho uma lanterna, não tenho nada, velho. Ah, tu tem o coração. Mano, eu vou fazer isso e pedir uma que é... É Duto Simulator no jogo. Que isso? Sei lá. É patinha. É patinha. Não sei qual que é. Isso daí não é um coelho? Ah, não, é um pato. Tem um bico. Tem bico de pato. Tem cheiro de pato? Eu acho que é pato, né? É o Nitorrinco. Eita. Ih, caiu. Interpone. Caralho, mas a legenda não está nem um pouco grande, hein? É, está um pouquinho gigante, né? Só faltou ocupar mais um pouco da tela. Tem uma missão... Ah, missões. Liberte o Fred. Onde que ele estava? Ah, lá embaixo do Fred, ele é. O Fred faz Bender. O próprio. Ah, você está de brincadeira. Ai, que ódio, jogo de terror, mano. Toda vez essa... Nunca tem os itens que precisa. E aí, o que eu faço? Tem que cortar o cartão agora, do arrumado? Tem que achar o cartão. O Michael faz Bender. Ai, caralho, que susto. Mas eu achei fakezinho. Será que eu entro aqui? Quando tu vê o cachorro que lá... Fala, galera. Fala, galera. Ai, cara. Lá da frente, espera aí. Ai, ai. Calma, para. Não vem, não. Ali, por exemplo, ali. Aí, fake. Aí, um flipa S. Ah, isso mesmo que eu acho. Uma foto do S, eu acho. Aí, porra. Liberdade para o Fred, porra. Bom, então o Fred é meu amigo. Eu achei que ele era... Ai, meu filho é de uma puta do caralho. Vai dar teu... Mano, como que eu coloquei tão rápido o cartão na porta para poder me assustar, velho? Isso nem... Eu acho que o cartão é tipo o cara crachá, tá ligado? É por magnetismo. Caraca, eu sou o Fredão, mano. Chega o lado principal do PizzaPlex. Qual que é o lado principal, será? Caralho. Tudo inteligente nesse lugar, né? A porta abre sozinho. Caralho, eu estou com medo. Eu dei o bagulho de escada, velho. Ai, está travando o meu PC, lixo. Como que eu abra isso aqui? Te libertar, meu irmãozinho. Você é dos meus. Tá, espera aí. Chega o lado principal do PizzaPlex. Ué, continua sendo o mesmo objetivo. Então, não serviu de nada vir até aqui. Aí, ó. Não. Porra, irmão. Porra, o cara não faz nada, mano. Você fica limpando. É, mano. Ele está limpando o seu mesmo lugar. Ele está limpando o mesmo azulejo. Tem 45 minutos, gente. Alguém dá um suco para ele. Está meio Battle Royale, você não acha esse FNAF? Sim, você tem que sobreviver melhor de Battle Royale, não. Ela enfiou no chão? Não, que nem é boneco. A guitarra. Ela enfiou no chão a guitarra, mano. Eu acho que eu vou dar uma guitarra de 8 metros, eu não sei. Mano, deve ter alguma coisa para a gente fazer aí, mano. Impossível. Acho que eu vou ter que pegar aquele cartezinho ali, mas o Fred não está achando você sair do c*** dele, p***. Libera o preso, Fred. Será que a gente vai ter que ver um vídeo do BKR-S2 para a gente saber como é que passa dessa frase? Nossa, eu prefiro me jogar no prédio. Tem que ver um vídeo para passar de um jogo. Você escuta um barulho diferente? Eu escuto nenhum. Ah, nem fudendo que a gente rodou aquela p*** toda e será só... Aê, estou chegando, p***. É isso aí, c***. Vamos embora. Nem demorou isso. Bora, bora, bora. Speedrun, speedrun de Fred gordo. Na, 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 na. Se eu tomar um susto, eu vou ficar... Ih, está acabando a bateria. Ah, mentira. Ah, vai ter que botar pilha no anus dele de novo. Fred está sem energia e não pode ajudar até o começo da próxima hora. Ah, meu Deus. O que está olhando do lado ali? Que isso? Caralho, que susto, doido. Mano. Caralho, está me dando medo do Fred ali em doido. Fred, o que você está bugando aí, mano? Que mancha é essa aí, hein? É só um pouquinho de óleo, cara. Bora, 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 bora. Tá, tá. Ih! Aí, ó. Eu acho que por aí não é ideal não, filho. Aqui é o lugar bom, ó. Que eu só vejo a Priquita. Só vê a Chica dela, né? Só vê a Chica da Chica. Ela te viu. Ah, mentira. Ai, c***. Ah, achei que ia ser mais assustador, hein? Aqui, ó. Ó, estrifou. Distraiu. Será que eu tenho que passar por trás dela? Nenhum. Ou eu fico aqui escondida? Mano, que ódio. Eu odeio jogar jogo de terror que não tem lanterna, velho. Que o vídeo fica uma merda de escuro. Bonitinha, ela descansando. Na mentalidade dela. Estreifa aqui. Dá uma olhada aqui, ó. Estreife. Chega aqui, ó. Estreife. Ah, pênis. Você é psaminha ou tem um olhinho ali na frente? Acho que tem um olhinho ali na frente. Não. Não. Uma máquina de sêmen. Encontrar o lobby. Você diria que é pra cá ou pra cá? Eu acho que eu diria que é pra cá. Olha ali, ó. Lobby. Ai, caralho. Vai ter que correr, Feito. Jacarechapado. Corre. Agora é speedrunner. Agora é speedrunners. Ai, caralho. Ai, fuck. Tá todo mundo atrás de mim, isso mesmo? Acho que sim. Ué. Meu Deus, mano. Tá todo mundo aí. Eu acho que não é pra fazer isso. Ai, corre, corre, corre. Cadê meu amigo Fred? Fred faz Mender. Ah, não. Aquela sala. Ah, não. Abra a porta, mariquinho. Como que eu troco? Ele vai estar logo ali do outro lado, velho. Eu acho que eu vou deixar isso pra talvez um próximo vídeo. Não sei que ele tá aqui. Ele também sabe que eu tô aqui. O velho só dirige isso. Obrigado. Eu fico totalmente à mostra. Eu acho que vai dar certo. Olha a cagada. Olha a cagada acontecendo em 3, 2, 1. Eu tô aqui, né? Eu sou esse bagulho. Não. Você é o Gregory. Sim. Em teoria. Em teoria, eu sou o Gregory. A tia que tá comendo lixo. Só tem ela. Ela te viu. Que nóis que ela me viu. Ela tá chapando o coco. Ela está estralando na barra. Ela parou pra comer lixo, ó. Todo lugar. Deixa ela voltar que daí eu vou. É porque tu tá... Ah. Tá, tá aqui embaixo. Tá da de cara com ela, eu acho. Não é não. E aí, rapaziada? Eu acho que não dá pra ver. Ah, e agora dá pra ver na facecam. Que a facecam tava em cima. E aí, galera? Sou eu, Gregory. Olha o de costas. Olha o... Olha o olho de costas. Chave. Tá, eu acho que agora dá pra terminar o vídeo, né? Tá bom, já. Tá ótimo. Ai, pênis. O que que aconteceu? Ah, vírgula, não espere. Calma, que pena. Perdeu sua chance. Ah, legal. Seis horas. Ele não vai achar outra. Ele é o Fred. Fred Gordola. Tá, eu só quero achar um lugar pra salvar aqui agora. Acho que deve ter lá na frente, acho. Ali, ali na frente. Boa. Bom, é isso. Se quiserem mais, dá like. Tamo junto.